Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Então, eu falo aqui de Portugal e estou aqui para falar com vocês sobre este terremoto, um abalucismo que teve aqui em Portugal, que foi atingido mais na região sul, lá em Lisboa. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, vocês vão lendo e ao mesmo tempo vão se informando. E no final deste vídeo eu vou deixar para vocês um pedacinho de cada vídeo que eu consegui com alguns conhecidos, amigos, até mesmo reportagens, de alguns lugares que teve esse abalucismo. E vou deixar também aqui qual foi o grau e o ano também que teve o outro, né? O que já teve um aqui também, em Portugal, há muitos anos atrás. Conversei também com uns portugueses mais idosos aqui. Eles relataram que esse que teve agora foi muito, muito mais, como que eu falo, um grau a mais. Deu para sentir muito mais, né? Então, foi assim mais preocupante e também durou um pouquinho mais. Falaram sobre ter também tsunami depois disso e parece que as autoridades já descartaram. Vou deixar aqui também. Então, acompanhe aí o vídeo até o fim. Já me segue e deixe aí um coraçãozinho, né? Eu ia falar like, mas like é lá na nossa vizinha aqui. E não deixe de deixar aquele comentário. Se você passou aqui em Portugal essa situação, relata aqui para mim como que foi, tá? Eu não passei porque eu estou no norte de Portugal e aqui poucos lugares foram atingidos. Parece que até Porto, alguma coisa assim. Já ouvi falar que Viana do Castelo, que é um pouco mais acima onde eu estou, também sentiram. Não sei dizer, mas algumas colegas minhas que moram aqui para o lado do norte, ou Porto também, que é um pouquinho mais abaixo aqui, que eu estou em Braga. Então, foi... Alguns lugares foram atingidos, tá? Então, fica aí com esse vídeo. O que alguns países, inclusive a China, tem chamado de uma violação do território iraniano quando aquele ataque é feito contra o líder do Hamas, o Irã... Por causa da água, tu não és faltar de uma água. Caramba! Fiz acertar e ele ia passar para o próximo. Eu houve um terremoto. Terremoto, mano! Está a tremer tudo! Vinha bem, olha a câmera do cara. Está a tremer tudo? Está a tremer tudo, putz! Ah, o meu... Aqui não chegou a mim. Não chegou a mim. Aí a câmera tremeu toda. E ainda está a tremer. Houve réplicas depois. Quase é, chegou-se um minuto de silêncio... Houve um terremoto de terra. Houve um terremoto de terra. Oi? Ei? E?